Você com certeza ultimamente se deparou com um filme um tanto quanto peculiar, onde temos um rapaz, um homem, vestido de cachorro servindo de pet pra um outro cara. Vamos descobrir o que Good Boy tem diferente e todas as suas pontas soltas? Vem comigo que eu te conto. Mas antes da gente continuar, não se esquece, deixa aquele like esperto, comenta aqui o que você achou do vídeo e se inscreve no canal. Bora lá! No início vemos Christian preparando a comida e de início parece ser pra ele mesmo, quando surpreendentemente ele decide colocar uma bacia para seu pet gigante chamado Frank, o seu suposto cachorro que logo de cara vemos que se trata de um homem vestido de cachorro. Fantasia essa que aliás é bem simples e com certeza foi comprada em alguma queima de estoque na Shopee da Deep Web. O sentimento de estranheza é grande, já que vemos logo em seguida Frank agir como um cachorro e pulando em seu dono e andando sobre quatro patas. Vemos também que Christian está louco pra arrumar um amor e encontra Sigrid em uma espécie de Tinder. É importante mencionar que o Christian é um cara estilo modelo, branco, pele perfeita, bombadinho e a cara cuspido e escarrado do próprio Justin Bieber. Na moral, se o Justin Bieber treinasse pesado ele ficaria igualzinho ao ator que interpreta o Christian. Esse filme aliás é de um centro bem menos conhecido, afinal de contas ele é norueguês. Dirigido por um cara chamado Jar Bowie, conhecido apenas por obras feitas lá na terra do Haaland. Como por exemplo, Tio Fred, Theodore e Ginnon. Good Boy é bem curtinho e tem apenas uma hora e dezesseis minutos já contando os créditos. Falando só de filme, filme mesmo é algo em torno de uma hora e treze. Bem, voltando à trama, vamos lembrar que o Christian, na busca de um amor, vem em Sigrid, seu par perfeito, seu pedaço de pecado, seu amoreco e aí conhecemos a própria Sigrid. Os dois se encontram em um restaurante e de cara bate aquela química. Eles vão até a casa do Christian e a garota acaba dormindo lá. Bom, e onde entra o Frank? Ele só vai aparecer no café da manhã seguinte, quando ela pergunta se ele mora sozinho e ele fala que mora com um cachorro. O primeiro contato dela com o Frank é bem constrangedor. É o que o filme melhor causou em mim, esse sentimento de estranheza, de por que alguém se sujeitaria a isso e de que o mundo é muito louco. A pobre da Sigrid logo sai assustada e chega na casa que mora com a amiga e desabafa, sobre o encontro que ela teve com um homem que tem um homem cachorro. E a amiga fica meio com um pé atrás, afinal, elas descobrem que o Christian é milionário. E aí essa amiga vai colocar uma grande dúvida na cabeça da Sigrid. Será que ela deveria abandonar um possível grande amor apenas por esse estranho pet que ele tem em casa? A minha resposta é que se sua amiga tem essa dúvida, é porque ela só tá olhando pra grana do caboclo. E vai por mim, vocês logo vão entender por que eu tô falando isso. No fim das contas, a Sigrid decide viver um grande amor com um bonitão milionário egocêntrico que se chama Christian. Familiar? Óbvio, esse romance lembra muito 50 tons de lixo. Opa, digo, 50 tons de cinza. Jantares vão, jantares vêm, vucu-vucu vão, vucu-vucu vem. E finalmente a Sigrid se acostuma com a ideia de um cara vestido de cachorro 24 horas por dia, com uma roupa esquisita, morando com seu namorado. E eles se tornam até amigos. Ela começa a tratar ele como um pet, uma família feliz. Pra comemorar, o Christian vai levar todo mundo pra viajar pro sítio da família. Muito linda a paisagem no meio do mato, eles tomam vinho e tem um jantar maravilhoso. Bebem mais vinho na sala, até que a garrafa acaba e Christian vai em busca de outra. Momento importante, afinal é aí que Frank finalmente sobe em Igrid como se fosse um doguinho e fala Precisamos sair daqui, esse cara é maluco. Assustada, Sigrid não sabe como reagir e decide passear com Frank no dia seguinte, Pra entender melhor o que que tá acontecendo. Pausa pra eu falar pra vocês, lembram que eu falei que a amiga dela era uma verdadeira amiga da onça, viu? Só tava interessado no dinheiro do cara e ele era maluco. Afinal de contas foi preciso um cara que aparentemente está sendo forçado a fingir que é um carrocho Falar que o cara era pirado, pra Sigrid ligar os pontos. Mas minha filha, um pouquinho só de atenção, de pé atrás, não faz mal pra ninguém. Obviamente o clima acaba porque a menina se vê trancada como um maluco em um sítio distante Sem nenhuma perspectiva de sair e com um cara sequestrado, vestido de cachorro Que já tá com um psicológico fodido por um playboy excêntrico Que tenta parecer um psicopata americano, mas acaba falhando. Mas fugindo um pouco do filme, precisamos falar também sobre as atuações que, meu Deus! Apesar de não serem tão ruins, o que por exemplo fica bem claro na atuação da mina que faz a Sigrid O tal do Christian tem um primeiro ato até bom, com um certo carisma Mas quando eles viajam meio amigo do céu, o cara fica caricato demais Ele tenta parecer muito um psicopata e acaba deixando meio bosta a atuação dele Voltando a The Movie, no passeio, Sigrid tenta falar com Frank, que responde em forma de sussurro Que eles estão sendo observados e que ela chegasse mais perto dele pra falar, né? Ele então sugere que ela mande o doidão pra terra dos pés juntos quando eles estiverem dormindo E é o que ela tenta fazer, esconde uma faca embaixo do travesseiro Mas na hora de passar o vagabundo pro vinagre, cadê a danada? O pirado descobriu tudo e não tá nada feliz com isso Eles vão até o celeiro e Frank tá preso Aí o Christian conta que sabia de tudo Quando ele vai tentar tirar o Frank da jaula que ele colocou e colocar ele em uma coleira O cachorro dá uma de cachorro e morde o infeliz Chance perfeita pra Sigrid pegar a chave que tava com o maldito E fugir correndo pela floresta e gritando socorro Enquanto o Frank vai para o celeiro pra ser castigado com técnicas deveras repugnantes Aí você pensa Ai que sorte, ela vai fugir Vai vagar pela noite Vai chegar exausta na cidade E chamar a polícia E tudo vai ficar bem Claro que não Porque esse filme é vagabundo demais pra isso A burrona decide voltar com um pedaço de pau na mão pra salvar o Frank E entra no celeiro já tacando a madeira no playboy Ele cai cambaleando e ela tenta fugir com o Frank Que muito fraco não consegue andar Quando misteriosamente Christian se levanta como se fosse o incrível Hulk E dá só uma tacada de beisebol Atingindo assim Frank e Sigrid E desacordando os dois Fim do ato Corta pra um tempo depois O maldito tomando um café E colocando ração pra Frank e pra Sigrid Sigrid é essa que agora tá vestida de cachorro também Que late feliz pro seu novo dono E a surpresa que finaliza a trecheira É um bebezinho vestido de cachorro Que vai em direção a um pote dentro da casa Pra comer seu paté infantil Eu não consegui encontrar informações sobre orçamento e bilheteria de Good Boy Mas com certeza é um filme barato Outra coisa também é que pelo fato dele ter sido muito elogiado É provável que ele tenha feito algum dinheiro ao redor do mundo O filme não é péssimo Mas com certeza é um filme ruim Por algumas coisas que me incomodam Como por exemplo As milhares de pontas soltas Nada é explicado Parece que o diretor tinha pressa de acabar logo as filmagens Pra tirar férias em algum lugar menos frio que a Noruega Outra coisa que me incomoda também É que ninguém sente falta da Sigrid Depois do sumiço dela Mesmo sabendo que ela ia viajar com o Christian Ela inclusive chega a ligar pra mãe Quando estava no sítio Mas mesmo assim Nada de polícia pro vagabundo Outra coisa chata também É que o Christian vira meio que um ser insuperável Que mesmo com duas pessoas contra ele Não é derrotado Ele vira tipo um deus que mesmo com cuspindo sangue Cuspindo os dentes no chão Consegue levantar e dar uma paulada em duas pessoas E desmaiar as duas ao mesmo tempo Outra coisa chata é que ninguém explica Ninguém sabe a origem do fetiche Em ver os outros vestidos E agindo como cachorros É verdade que é legal quando surge um filme mais curto Que o habitual Hoje em dia tá muito filme de três horas E muito mais Mas esse filme é curto demais E não explica muitas coisas E isso é uma desculpa que o diretor tem Um filme curto pra se esconder atrás E não explicar nada No fim a única coisa que sobrou Depois de eu assistir Good Boy Foi raiva por um final tão vagabundo e medíocre Mas me conta aqui Você já tinha assistido Good Boy? Comenta aqui embaixo Não esquece também de se inscrever no canal E dar aquela moral Nos vemos no próximo vídeo Falou, valeu!